Olá, minhas amigas, tudo bem? Aqui é Laura e suas orquídeas, tá? É, mais uma vez, tô hoje fazendo meus cachipôs, minhas amigas. Vou mostrar pra vocês as minhas ferramentas. Ó, minha furadeira, a minha serra, a minha serrinha, né? Que eu preciso de tudo isso, um rolo de arame, um alicate, mas não só tem um não, alicate eu tenho três. Tem um da ponta fina, o desse da grosso e tem um outro, mas sim. E também essas madeiras, que eu vou cortando, serras madeiras, tá vendo? Serra as madeiras também, tudo é assim. E aqui eu já falei os pedacinhos, já que eu já tô serrando aqui, já tava serrando, tá bom? Os pedacinhos, ó, madeirinha boa, ó, tá vendo? Isso aí, minha gente. Então, minhas amigas, eu sou uma pessoa assim, não sou nada e ao mesmo tempo eu faço muita besteira. Besteira, né? Que eu gosto de fazer, mexer com as minhas plantas. Ó, esse cachepô aqui não é tão pequeno, não é mesmo? Ó, não é tão bom, mas madeira boa. Tá, tem que terminar esse daqui. Tem outro aqui também, sem terminar. Também, esse aqui é diferente, ó. Olha pra vocês verem. Tá vendo, minha gente? Fiz o furo, é, furo com a furadeira e põe esses pedacinhos de madeira. Tudo da mesma madeira, madeira boa também, tá vendo? Esse cachepô aqui é muito bom e ele é bonito. Né? É, é bem, esse é muito bom. Tá faltando ainda o fundinho. Tem que, é, tem que cortar a serrinha tico-tico ali. Uma coisinha redondinha pra pôr aqui. Entendeu, minhas amigas? É isso aí. Aqui tem um monte também, ó. Aqui tem um outro monte de... Olha pra vocês verem. Mais um outro monte de cachepô aqui, terminando já. Pra terminar. Então, minhas amigas, é, eu não posso fazer muita coisa. Mas, eu dou minhas cacetadas, que nem diz o povo, né? Mas, sabe por quê? Eu fui criada na roça. A gente, a pessoa que é criada na roça tem muita inteligência pra fazer besteira, pra fazer as coisas. É, trabalhei na roça, muito, no tempo solteira. E, agora, eu vim mexendo com as minhas plantas e fazendo alguma besteirinha na minha casa. E, costurei 40 anos. Fui costureira 40 anos, minhas amigas. É! A Laura aqui já foi costureira, já fui até professora. Lembra de Edgar de Sousa? Laura fez corte e costura nos anos 70, 69, 70. 70, aí eu terminei, acho que, o meu curso de corte e costura, minha gente. Trabalhei 40 anos de costureira em São Paulo. É, minhas amigas. Eu já fiz, já trabalhei muito na vida. Hoje, ó, tem assim, atrapalho desse lado aqui, ó. Você vê, esse braço meu aqui é muito bom, tá? Então, minhas amigas, ó, um abraço a todos. E... Tô aqui, na misericórdia de Deus. Ó, um abraço a todos. Beijo, beijo. E fique na paz de Deus, tá bom? Tô trabalhando hoje, fazendo meus cachipôs, tá bom, minhas amigas? Beijo, saudade.